Hoje acontece uma coisa, ou eu ganho uma relíquia ou eu perco uma relíquia. Eu tava pensando em alguma maneira de conseguir uma relíquia nova. Eu acho que era muito interessante a ideia de ter mais relíquias e trocar relíquias. Mas simplesmente chegar em alguém e derrotar a pessoa me parece sem graça. A outra opção é trocar a minha relíquia com a de outra pessoa. O que honestamente também não parece ser muito interessante. E com todos esses pensamentos em mente, eu cheguei a uma ideia. Eu vou criar um jogo, um jogo mortal. E a pessoa que participa dele, se ganhar, ela ganha a minha relíquia. E se perder, eu ganho a relíquia dela. Mas eu não quero fazer algo fácil, eu quero fazer algo especial e único. E eu tenho algumas ideias de como fazer isso. E a primeira parte vai ser exatamente aqui, na minha vila de aldeões. Eu quero que tenha mais um aldeão aqui. Deixa eu dar uma paluzinha aqui. Pra assim que nascer um novo aldeão, ele pegar a profissão de bibliotecário. E o motivo é óbvio, eu quero um livro de remenda. Meu capacete, minha bota e meu bachado estão podres. Pra fazer os trabalhos de hoje, eu preciso de itens melhores. Então, essa vai ser a primeira parte. E ó, já nasceu o aldeão. Agora é só ele crescer e pegar emprego. E enquanto isso acontece, eu posso explicar o meu plano. O meu desafio vai se constituir em quatro partes. A primeira parte que eu quero fazer é um contrato. Explicando a série do seu desafio e dizendo que não tem volta. Afinal, a pessoa pode só desistir do final quando estiver difícil e fugir. Mas primeiro, deixa eu focar no importante. Remenda. Então, por favor, cresça. E agora que o aldeão cresceu, eu preciso fazer a seguinte coisa. Ele tá tocando peso pena. Tem desconto porque o povo daqui gosta de mim. Mas eu tenho que quebrar a bancada dele, colocar de novo e ver qual troca ele pegou. E agora eu vou ficar num processo ou muito rápido ou muito demorado. Dependo totalmente de sorte. Até ele vir com um remendo. E de preferência barato também, né? 28 minutos e 33 segundos é o tempo exato que eu passei aqui até conseguir o aldeão de remendo. Mas eu tenho certeza que esse esforço no futuro vai valer muito a pena. Não é à toa que na hora que eu consegui, eu fiquei muito feliz. Finalmente. G, G. Tá pegando um pouquinho mais de esmeralda aqui. Porque veio barato, então eu vou comprar muito. Pronto, comprei tudo que dava. Na real, agora sim. Eu tava chegando perto do ponto de desistir, eu juro pra vocês. Mas agora com o remendo em mãos, podemos voltar pra casa. Colocar o remendo, já que eu tenho muito XP em todos os itens. E começar a reparar eles. Lá na farm de XP. Bom, aqui na farm de XP as coisas são mais tranquilas. Pega a bota, põe remendo. A calça já tem. Capacete. Peitoral. Machado. Picareta. E que precisa de remendo, por enquanto é isso. Esse aqui sobrou a gente guarda pra quando eu fizer mais itens. Agora nós vamos ficar derrotando todos os esqueletos e reparando os itens. E agora com tudo isso feito, a gente finalmente pode começar o nosso grande projeto. Eu tava pensando em algum local legal pra esse jogo começar. Ou em qual parte ele poderia começar. E eu tô com a seguinte ideia. Aqui, uma passagem secreta. A gente vai entrar bem aqui nesse espaço do trono e a pessoa vai cair até a sala. Acho que essa altura aqui tá bom. Porém, eu acredito fortemente que isso aqui não pode ser uma queda normal. Tem que ser uma coisa um pouco mais além. Mais especial, sabe? Então eu tava pensando no seguinte. Quebrar tudo à volta aqui. E a partir do momento que a pessoa tem no túnel, tudo vai começar a se mudar. Porque eu vou mudar até a estrutura do túnel. Eu quero que a pessoa entenda que ela entrou numa área diferente. Uma área que não é tão segura. Bom, por mais que eu já tenha colocado alguns baús aqui na minha casa. Eu tô colocando o item neles pela primeira vez. A grande maioria das coisas ainda fica na casa comunitária. Então vamos lá pegar um recurso pra poder montar isso aqui. Bom, o primeiro passo vai ser como vai se abrir essa passagem secreta. Porque a princípio, eu quero que seja uma lã normal. Então eu peguei um pistão com slime. Coloquei ele bem aqui. E bem aqui atrás, onde ninguém nunca olha, imagina, coloquei uma alavanca. Pra ficar um pouco mais fácil pra eu entender com a redstone, eu fiz um caminho de lã amarela com ela. Tá, eu fiz um sisteminha aqui. Agora é só ver se pegou. Ó, tá aberto ali agora. Se eu tiver feito certo. Ah, não foi certo não, não funcionou. Peraí que eu acho que eu sei arrumar isso aqui. É só apontar a tocha aqui, talvez. Daí ó, agora tá aberto. Se eu ligar aqui, tá fechado. Se eu desligar, tá aberto. Tá, tá certo agora. O próximo passo é o túnel. Que na real é bem simples. Eu vou fazer sempre uma camada de ametista. E uma camada de tijolo de pedra negra polida. Eu quero que a experiência de quem entrar nesse jogo nosso seja interessante. Aliás, quem será que vai vir? Qualquer um que vier tá ótimo. A questão é, olha que legal quando você cai a sensação. Aí aqui a gente vai abrir uma sala pra começar tudo. Bom, agora é melhor eu calmar a sala. E essa é só a primeira sala de quatro que nós vamos fazer. E essa primeira vai ser pequenininha. Você vai entender o porquê. Ó como tá ficando a sala. O meu plano é nessa primeira sala aqui. Ser a sala da qual a pessoa vai assinar o contrato. Ó, aqui vai ter um baú. E a pessoa assinando o livro. E colocando num dispenser que vai estar aqui junto com o botão. E eu libero a passagem dela pra próxima. Nossa, vai ficar muito da hora. Bom, então eu tomo quase terminando a primeira parte. Deixa eu só terminar de montar ela. Daí eu mostro o resultado. Terminei de cavar a segunda sala também. Eu tô ficando muito animado com isso aqui. Nossa, uma ideia muito boa. Se liga. Ó, a pessoa vai vir aqui. E no momento que ela aceitar os meus termos, a passagem vai se abrir. Ela vai vir por esse túnel e vai vir pra essa sala. Aqui ela já vai perceber que não devia ter se envolvido com isso. Chegando aqui, vai ter o livro. O livro vai ter todos os termos do contrato. Eu ainda não fiz. Após a pessoa assinar, ela vai colocar aqui. Apertar o botão. E a porta se abre. E aqui vai começar o primeiro jogo. Então a primeira parte está concluída. O contrato. Agora, pra segunda parte, eu vou precisar aprender a craftar um item que eu não sei. Eu queria fazer aquela estante, sabe? Mas aquela estante que é vazia. Essa aqui é o porta-livros. É tábua, laje e tábua. Deixa eu guardar tudo que eu tenho bem aqui no bauzinho da bagunça rápido. E vou separar o que eu preciso pegar que tá acabando. Eu preciso de mais obsidiana pra cobrir aquela sala. Esse aqui não. Mais redstone. E foguete. E madeira. Tá, deixa eu levar aqui só pra lembrar. E vamos atrás de tudo então. Madeira, obsidiana e redstone. Olha que doideira. Descobri que aqui no servidor, bem na ilha, tem uma farm de madeira. Eu só preciso entender como que liga ela. É colocando aqui? Tem alguma alavanca, alguma coisa? Ah, tem aqui, olha. Olha, pra ser sincero, eu vou ter que esperar ter alguém aqui no servidor pra perguntar como que usa. Mas tinha um pack de madeira aqui dentro já. Então como eu tenho uma farm, eu vou pegar. Acho que não tem problema. Pronto. Fiz 31 estantes. Porta-livros na realidade. Vamos ver se vai dar certo ou se tem que fazer mais. Olha, vai faltar 5, 6, 7, 8. Mas o meu plano é ser uma parede aqui, ó. 5 por 5. E aqui mais de 5 por 5. Com um buraco somente aqui. Vocês vão entender o porquê. Mas deixa eu primeiro pegar a obsidiana pra trancar essa sala. E a redstone pra fazer o sistema. Olha, vim pegar a obsidiana e acabei pegando tudo que precisava. Tô com 2 packs e 14 de redstone. Peguei diamante, ardosa. Ardosa eu não preciso, na real. Mas o diamante pode vir a ser útil. E o bom é que eu peguei bastante redstone. Na real, dá pra pegar mais ainda. Só, pera aí, só tirar o creeper primeiro. Aí o diamante pega um toque suave. O mais. E a redstone com fortuna. Esse lado bom de ter duas picaretas do Minecraft. Um lado ótimo, na real. Pela maior dessa. Bom, pegamos tudo. Agora entra a parte mais chata. Pegar a obsidiana. E olha, podia existir uma relíquia que me era mais rápido, hein? Papo reto. Ah, e esse aí só pegando a obsidiana. Não tem muito segredo, não. É só o bloco mais chato do mundo pegar. Mas peguei, né? Pelo amor de Deus, né? É, essa lá tá ficando pronta e tá ficando cada vez mais legal. Eu fiz um teste aqui que foi colocar vários livros nela. E a minha ideia é que seja uma sala apertada. Pra pessoa se sentir meio pressionada dentro dela. E o meu plano é o seguinte. Eu vou colocar livro renomeado em todos os locais daqui. Ainda bem que eu tenho bastante nível. E só um livro vai ser o certo. Então, primeiro eu vou fazer o livro certo. Criar o sistema de redstone. E aí a gente pode seguir pra parte de fazer os livros falsos. Eu não sei se você lembra, mas fazer livro com pena não é a coisa mais fácil do Minecraft, não. Pelo amor de Deus, cara. Uma das coisas que a gente precisa pra fazer ele é o livro, obviamente, que eu tenho onde pegar. A pena que a gente tenha a farm aqui pra nossa alegria. Vou pegar todas. Vá, vá. Deixa eu ver se sobrou livro aqui. Senão a gente pega em outro local. Não sobrou. Vou ver se o The Last tem livro no estoque dele. Porque da outra vez ele pediu pra mim um pouquinho de livro. E eu dei muito mais livro do que ele precisava. Com só, se ele tiver um botão de livro, eu vou pegar um pouquinho. Acho que ele não vai ligar. O problema é que ele fez uma vila no Chaves aqui. Agora eu não sei onde que é a casa dele, né? Será que é aqui? É aqui. Estamos aqui no estoque dele. Vamos procurar. Prontinho. Peguei bastante livro. Como que sai aqui? Deixa eu ver. Tá, é assim. E agora eu só tenho que pegar a bolsa de tinta de Lula. Por sorte, a nossa espada tem saque 3. Porém, eu vou ter que esvaziar o meu inventário primeiro. Então, vamos pra casa e vamos fazer isso. Um fato curioso é que consegui uma cabeça de peia. Mas tá. Agora, misturando esses três itens, temos... Ah, meu Deus. Eu esqueci que eu não juntava. Nós temos livro. E o que eu vou fazer é, literalmente, isso aqui, olha. Abrir um livro, colocar uma coisa aleatória e colocar um nome aleatório. Assinar. Aí, coloca ele aqui. Aí, pega outro livro. Aí, coloca o nome e assina de novo. E coloca ele aqui. Eu vou fazer isso com vários livros diferentes. Bom, acho que vocês entenderam a ideia, né? Aí, vai ter um livro que vai ser o certo. Esse livro certo, eu vou fazer da seguinte forma. O nome dele vai ser XD. E eu vou assinar ele como XD. Pra esse ser o livro certo, eu tenho que fazer cinco livros exatamente igual. Com o texto igual e o nome igual. Porque eles se juntam. E eu não posso pegar o livro e fazer uma cópia. Porque ele vai ficar cópia do original. Tem que ser original. Prontinho. Seis livros. Agora, eu vou criar um som de redstone pra vocês entenderem como funciona. Acho que vai ficar mais prático. Prontinho. Terminei. Tem infinitos livros diferenciados. E tem uma dica. Que vocês olharem aqui na parede descrito XD. Pois de todos os livros que não tem vários nadas. Ou os que tem alguma coisa, mas que é totalmente inútil. O livro certo é o XD. Apenas com ele, quando você apertar o botão, vai abrir. E só com ele funciona. Aí, entra dois pontos. O primeiro é que eu falei que era muito louco e tinha 100 níveis de experiência. Por algum motivo, a mula aqui achou que eu usava XP pra fazer os livros. Depois eu me toquei que não. E outra parte que você pode estar pensando é por que a pessoa só não vem aqui e quebra a porta e passa. Ou quebra os livros, ou quebra qualquer coisa. Lembra. Os termos. A pessoa que entrar aqui na hora que aceitar os termos, ela não vai poder fazer isso. E a garantia que os termos vão acontecer sou eu. Se a pessoa quebrar qualquer um dos termos, eu vou atrás dela. Na mesma hora. Mas, partindo pra parte boa. Depois que a pessoa passar nessa sala, vai ter na próxima. E... Eu tenho que tampar o sistema de redstone. Mas primeiro, deixa eu fazer a sala. Nessa sala aqui, eu quero fazer um enigma. Uma coisa que eu já fiz uma vez e eu gostei e eu queria fazer de novo. Que é uma sala com uma passagem secreta. E essa passagem secreta vai usar caixas shulkers. Pra minha alegria, por troca de diamantes, eu contratei um membro da Irmandade pra pegar muita caixa shulkers pra mim. A questão é... A quantidade que a pessoa entregar vai ser a quantidade que eu posso fazer o tamanho da sala. Então, se eu me entregar um pack, a sala tem que ser esse tamanho. Se entregar dois, maior. E por aí vai. Mas primeiro, deixa eu fazer a introdução pro próximo desafio. Vamos pegar mais bloco. Arrubei a próxima sala e honestamente eu gostei dela. Vai ser aonde você não pode ver. É aonde você deve ir. Cabe pra baixo. Aí vai ter um vidro aqui. Aí a pessoa vai cavar. Ela vai cair na lava com medo, mas vai ter água. É só uma passagem pra aproximar a sala. Aí aqui vai ser a nossa sala das caixas shulkers. Meio que eu tenho que cavar ela agora, então, né? Olha, eu acho que esse tamanho aqui de sala tá mais do que ótimo. Eu tô pensando em fazer essa sala com uma decoração mais feliz. Porque as outras salas foram todas mais escuras, né? Então eu quero que mude o clima aqui dessa sala. Eu acho que fica legal pra proposta. Então eu vou pegar um montão de lã da farm de lã. Eu vou fazer uma parede mais aquela colorida, sabe? Que pareça que aqui é um mundo único. Vocês vão entender. Deixa eu pegar lá e fazer. Mais fácil. Pera aí. Pra sair daqui... Ah, tem água aqui. Beleza, tá bom. Olha, já tá ficando com uma cara interessante, né? Eu tenho que botar alguma iluminação aqui pra não nascer mob depois. Mas tá ficando uma sala legal, ó. Tem o solzinho, tem as nuvens, tem a parede. O meu plano é colocar uma pista falsa em todas as caixas shulkers. Aí o chão todo vai ser de caixa shulkers. E é aqui que vai estar a resposta do nosso enigma. Porém, eu vou ter que pensar como fazer isso. Eu acho que eu vou fazer tudo verde mesmo, as caixas shulkers. Pra parecer que é grama. Hum, não consegui dessa ideia. Tá, deixa eu pegar lá. A sala agora já está praticamente pronta. Temos caixas shulkers na parede, no chão e tudo mais. E agora eu vou espalhando as decorações. E as decorações tem que ser coisas bobas. Como, por exemplo, uma simples escada de ponta cabeça. Pois a minha ideia é elas só gerarem mais dúvidas. Pois pra quem não sabe, no Minecraft existe um banho. Se eu tiver aqui embaixo e abrir a caixa shulkers, eu vou pra dentro dela. E é nisso que vai se basear o nosso banho. Porém, primeiro tem que deixar esse quarto mais mentiroso. Primeiro tem que criar a ilusão. Que a resposta está no local menos óbvio. Como, por exemplo, aqui. Vamos colocar uma caminha aqui. Cerquinhas. E a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que ou é alguma coisa com a cama. Com as caixas shulkers daqui. Ou se a pessoa souber o bug, ela vai achar que é bem aqui. Mas não vai ser. E essa que é a parte legal. Nossa, eu tô animado, tô animado. Não, não vai ser animado, vai ser legal. Calma, eu preciso pensar em mais decorações pra enganar nessa sala. Tinha uma ideia, tinha uma ideia, tinha uma ideia. Ah, eu não contava com isso. Ai, deu certo, deu certo, deu certo. Ó, se liga na ideia. Vai ser bem aqui. Primeiro eu vou tirar esse aqui que eu fiz antes. Eu vou mudar pra cá. Vou colocar a cabeça de Lula aqui. Aqui vai ter alçapão. Aí a pessoa vai ter duas opções. Pegar uma dica nessa caixa shulkers. Ou achar que a resposta é aqui. Ela abre essa caixa shulkers e cai aqui. Ai, mas eu queria testar uma possibilidade. Ó, eu vou deixar uma parede de alçapão aqui. Por causa que a pessoa vai achar o seguinte, ó. Em algum momento ela vai chegar na conclusão que ela tem que vir pra cá e abrir aqui. E vai ficar tentando. E não vai funcionar. Tá, eu já criei vários locais possíveis. Eu tenho aqui de falso, aqui de falso, aqui de falso e vários aqui. Eu quero que a resposta seja num local óbvio. Mas que a pessoa não pensaria. Tá, terminei de pensar em todas as possibilidades. E a que eu acho que ninguém vai suspeitar é literalmente este alçapão. Então a passagem vai ser literalmente abaixo dele. Significa então que acabamos de terminar a segunda sala. Eu vou escolher umas pistas falsas ainda pelos baús. Mas isso eu faço depois. E o meu plano é que a terceira sala seja a sala crucial. Ela vai ser bem interessante. Pois a partir do momento que a pessoa assinar o contrato lá em cima da primeira sala. Vai ter um cronômetro rolando. Um tempo pra ela passar todas as salas. E o problema é o que acontece na última. Mas ela eu acho que é mais legal eu fazer e te mostrar ela pronta. Então deixa eu cavar e preparar tudo. Finalmente está pronto. O meu plano vai ser trazer alguém pra cá pra conversar. Assim que a pessoa topar o desafio. Eu vou ativar a alavanca. E a passagem vai se abrir. Chegando aqui. A pessoa vai cair. Vai pegar o livro do jogo da relíquia. Ela vai ler todos os termos e tudo que eu escrevi. E tem a última página que diz. Assine o livro com seu nome. Para dizer que concordou. Coloque o livro no liberador. Aperte o botão. E boa sorte. A pessoa vai colocar o livro assinado aqui. Vai apertar o botão. E aqui vai se abrir. No caso. Eu vou deixar o livro aqui. Porque eu não vou assinar ele. Então. Caindo aqui. Já vai estar rolando um cronômetro pra pessoa. E ela vai ter todos esses livros. Até descobrir o certo. O certo no caso. É esse. Nada mais que isso. Eu vou colocar ele. Aqui. E esse aqui fica pra cá. Apenas esse livro funciona. A pessoa abre na porta. Vai dar tudo certo. E aqui vai ter um vidro posse. Que eu vou deixar. A pessoa vai quebrar. Porque é o livro que ela pode quebrar. E vai cair na lava com medo. Vai passar na água. Chegando aqui. Ela vai ter várias possibilidades. De como escapar dessa sala. Em cada caixa chuker. Eu deixei alguma dica. Este é o sol. Por que seria no telhado. O segredo é para baixo. Várias coisas aleatórias. Quando a pessoa chegar nesse. Que tem a bolinha. Ela vai vir pra cá. Vai ativar a caixa chuker. E vai cair. Caindo na sala. Eu vou estar esperando a pessoa. E aqui. Entra a parte final. Batalhar contra mim. E eu nem vou ser injusto. A minha espada tem julgamento. O meu machado. Não tem afiação. E a minha armadura. Não tem os melhores encantamentos. Para a BVP. Para ficar um pouco mais. Justo ou fácil para a pessoa. Eu acho que isso vai ser legal. Agora. Está na hora. De eu liberar o meu castelo. E esperar a primeira pessoa. Que entrar no servidor. E chamar ela. Para o jogo. Muito tempo se passou. E eu acho que alguém está aparecendo. E aí. Olá. Tudo bom. Como é que você está? Estou bem. Estou bem. Eu vou pegar comida. Você viu. Você tem comida lá. Tem. Mas e se você pegar uma relíquia? Que? Pegar relíquia? Como assim? É a oportunidade de ganhar a minha relíquia. A da invisibilidade. Calma aí. O que eu tenho que fazer para conseguir essa relíquia? É simples. Primeiro. Você tem uma relíquia, né? Tenho. Tenho. Está aqui. Já viu aquela farsa? Bem legal. Estou ligadinho da sua relíquia. Então. Funciona da seguinte forma. Eu tenho um jogo. Você joga o jogo. Se você ganhar no jogo, você ganha a minha relíquia. Que jogo? É um minigame? O que é isso? É um minigame. Eles são três etapas? Ah. São três etapas. E eu tenho que passar as três? Você falou que estava procurando comida, né? Vem cá. Vamos lá em casa conversar. Bora lá. Bora lá. Por sinal, já viu o meu castelo? Já. O castelo estava falando agora em um pouco. É o castelo da Disney. Que da Disney o quê, cara? Por favor, não. O castelo é cogumelo. Daí ele é cogumelo, cara. Caraca, ficou bonitão, hein, LG? Caramba. Mandou muito, velho. Tem até o meu trono ali, ó. Então, Raul. Eita. O rei do PVP. Vamos conversar aqui. Funciona assim. Existe o mundo que você ganha a minha relíquia. E existe o mundo que você perde a minha relíquia. Funciona da seguinte forma. Você vai entrar no minigame e você vai ter um tempo cronometrado pra passar ele. Vou te dar tempo mais do que o suficiente pra ganhar. Pra você ganhar dele, você só tem que seguir as regras, passar todas as etapas, sem morrer. Fácil, né? Fácil. Como eu vou saber se é fácil, cara? Você tá me usando de ratinho de laboratório, hein, LG? Sacanagem. Não faz isso com os amigos, não, hein? Bom, se você quiser, você pode ir embora e chama outra pessoa. Não, 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 não. Eu tenho interesse. Eu tenho interesse. A sua relíquia vai ser muito boa pra mim e pra minha agência espiral, cara. Bom. Eu tenho sim, eu tenho interesse sim. Relíquia pro relíquia, então. Que? Calma aí, eu posso perder minha relíquia? Você não entendeu isso? Deixei óbvio isso. Ah, não, tá. Bom, se não quiser, eu chamo outra pessoa, então. Não, 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 não. Eu não entendi direito, eu não entendi. Eu fiquei tão empolgado que não entendi direito. Aonde que eu tenho que ir aqui? Basta você entrar no trono. No trono? Ai, meu Deus do céu. House, seja muito bem-vindo à minha sala de jogos. As cegas são as seguintes. Não quebre as cegas. Abre o baú, leia tudo pra você, assine e bons jogos. Eu vou te acompanhar, mas não vou falar muito. Tá, deixa eu ver o que tem aqui nesse baú. Jogo das relíquias. Garantimos insatisfação, brincadeiras arriscadas, possíveis brigas e muito mais de LG. Caraca, velho. Ao entrar no jogo, você entende que está disposto a seguir todas as regras propostas por LG. Podendo elas serem explicadas aqui ou durante o jogo. Que elas estão sujeitas a alterações. Que? As regras mudam. E você não tem direito a rebatê-las. Ao entrar no jogo, você só sai de duas formas. Ganhando ou perdendo. O giro do jogo irá resultar em uma caça mortal atrás de ti. Eu tô animado. Quebrar as paredes do jogo. Regras ou trapacear também. Você só tem direito de quebrar o seguinte bloco. Vidro fosco. Você é obrigado a estar com a sua relíquia. Caso perca a sua relíquia, você entende que aceitou o jogo e que não adianta tentar negociar para perdê-la. Não é possível desistir no meio do jogo. O seu tempo será carometrado. LG, eu não tô gostando muito disso aqui não, velho. Mas tá bom, tá bom. Bom, se você não quiser, se você não quiser, a gente sai. Não, eu vou assinar, cara. Eu vou assinar. Tá. Lembrando que eu faço questão de, caso você morra, eu devolver todos os seus itens. Exceto a relíquia. Você assinou aqui como House. Bom, coloca no dispenser, aperta o botão e que comece os jogos. Você apertando, eu vou começar a cronometrar seu tempo. Tem que ficar em cima da nossa pão? Onde você quiser. O tempo é seu, gasta como quiser. Começou. Ai, meu Deus do céu, começou. Seja bem-vindo à primeira sala. Nessa sala, você tem a seguinte coisa pra fazer. Achar o livro certo, colocar ele aqui dentro, apertar o botão e a porta vai se abrir. Se não for o livro certo, não abre. Boa sorte. Meu Deus! Mas olha o quinto de livro que tem. Se você olhar pra ele, tem uma dica escondida. Ah, já se passou 27 segundos e você tem exatamente 15 minutos. Que dica? Qual que é a dica? Meu Deus do céu, é tudo igual a esses livros? Vai no seu tempo. Não! Observe os mínimos detalhes. Pense. Você tem que passar dessa. Eu não fiz as outras à toa, né? Por favor, passe dessa. Caraca, todos os livros são tudo iguais, EG. Eu não vou dar mais dica do que isso. Você tem dica suficiente. Mas que dica que você deu, você não deu nenhuma? Meu Deus do céu. Se você dá uma gíria de investigação, você acha que você não está investigando os suficientes detalhes. Eu vou pegar esses livros que estão sozinhos, eu acho. Não é, cara. Meu Deus, eles são tudo iguais. Ele não vai perceber que é uma forma isso daqui? O X, o D. Esse aqui. Ui, ele chegou perto. Ah, não. Meu Deus, LG. Esse passou um minuto e meio. Que jogo difícil, eu vou ficar aqui o resto da vida. Quantos livros? Você não está investigando direito. Deixa eu ver. Tem que ter alguma lógica, cara. Tem. Deixa eu ver esse aqui do meio. É esse? Pior que eu não estou pegando. Não, não, eu estou muito perto. Eu estou colocando no lugar depois. Ué, está escrito alguma coisa aqui? Está escrito XD. Não precisa estar no mesmo local. Contanto que o livro certo seja colocado no dispenser, o resto é lixo. Você pode ir, os que der errado, você pode deixar no cimentário. Pode fazer o que quiser. Ele não percebeu XD. Ele não percebeu XD. Tá, tá, tá. Ele não percebeu XD. Vamos aí. Será que ele vai perceber que vai ter o nome que o nome é XD? Está escrito XD ali? Tem que ter alguma coisa a ver, velho. Você já cogitou ler o livro, o nome dele? Quê? Tem que ler o livro ainda? Nada, está escrito nada. Eu perguntei se você cogitou. Não falei que tem que fazer isso. Meu Deus, calma, calma. Tem que ter alguma coisa, velho. Esse roxinho aqui. LG, é impossível passar esse coisa. Nada, está tudo escrito nada. Não tem nada aqui, velho. Mano, ele já sabe do XD. Ele já sabe do XD. Ele está torto, vamos ver isso aqui. Não está torto não, cara. Ele aqui colocou errado. Quê? A da Wada Wada Wada? A da Wada Wada Wada. Que livro é esse, cara? A da Wada Wada Wada? Não, nem era aqui que ele estava. Ah, eu vou dar uma dica, vai, para ajudar. Tem alguns livros que eu só apertei letras para preencher espaço. Tem outros que tem dicas. E tem um que é a resposta. Meu, mas olha o tanto de livro. É uma estante, né? LG, é o tanto de livro, LG. A verdade é oculta. Meu Deus, o que é isso? X, 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 Z. Nada. Vou ler tudo isso. A verdade é oculta. Que oculta? Quatro minutos. Meu Deus, cara. A cada segundo que passa que você não testa o livro, é o segundo que você está perdendo. Mas tem que testar o livro. Ué? Sim. Os livros são iguais, ó. Eles mudam só do lugar que você colocaram. Não tem como saber. O que é a melhor tática é ele pegar todos os livros. E essas prateleiras de baixo? E essa prateleira toda aqui? LG, eu vou perder minha relíquia, LG. Calma aí. Raul, você tem... Isso é da próxima página. Você tem 15 minutos. Você quer que eu sacrifique um minuto em troca de uma dica? Sim. Você vai ter 14 minutos. E já foi 5. Vai sobrar 9. Cara, olha a quantidade de livro que tem aqui, LG. Eu tenho que achar um. É impossível. Tá bom. Aqui vai a dica. Você pode pegar quantos livros você quiser alimentar. Se eles forem iguais, eles vão estacar. E o livro único que é a resposta é o único que não vai estacar. Tá, 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 tá. Essa dica foi boa. Essa dica foi boa. Uma coisa, eles estão tudo do mesmo lado? Esse daqui, gente. Ah, como assim? São dois lados de prateleiras. Ah, não, LG. Meu Deus. Os dois lados, eu tenho que pegar tudo, velho. Você já parou pra pensar que existe um mundo que a resposta está do outro lado e você nem se encolhou nela só nessa? Então, porque esse daqui que estava... Nesse livro. Meu Deus, LG. Por que você fez isso? Por que você colocou tanta prateleira assim, LG? Eu achei que ia ser legal. É legalzinho. Nossa, você vai ver, LG. Você me paga, cara. Seis minutos. Meu Deus. Ai, para de pegar. Para de pegar na mão do livro. Eita, pega. Calma. Será que ele vai perceber? Será que ele vai perceber? Ele vai pegar todos em vez de tentar. Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Ele só tem um XD no inventário. XD? O que é isso? Ah, ele descobriu! Parabéns. Hã? Aonde você não pode ver, é onde deve ir. Cave para baixo. Que susto, cara. Seja bem-vindo a fase 2 do desafio. Meu Deus, fase 2? Eu gosto de chamar ele de simulação. Porque parece um mundo. Eu vou ficar aqui para não atrapalhar enquanto isso. Boa sorte. X, X. O que é que tem que fazer aqui? É, eu esqueci dessa dica, né? O seu objetivo é sair daqui. E você não pode quebrar nada. Sete minutos já foram. Cara, não tem como. Não tem como. Esse cara é sádico, velho. Que isso, cara? Cara, isso é coisa de maluco, cara. Quer desistir? Não, não, não. Tem que achar a saída. Tem que... Calma aí. X, X. O que significa esse X no papel? Ah, no mapa do tesouro, geralmente, é onde está certo. Mas se tem vários X, talvez seja onde está errado. Esse cara, velho. Esse cara, velho. Isso é coisa de maluco, meu irmão. Eu estou com essa dica. Eu estou com mais vezes, né? Está legal, velho. Ué, não. Eu nem lembro o que eu coloquei nas paredes. Eu já falei que é para baixo. Está bom, desculpa. Ele está perto. Ele está bem ali. Não, era um quadro. Ah, não. Deixa eu ver isso aqui. Oito minutos. Esse é o sol. Esse é o sol, caraca. Muito bom. Lembrando que... Por que seria no telhado? Há 12 minutos, já foi oito. Ah, mas eu estou... As frasezinhas, muito bom. Tem que ser algum... Algum... Shooker que abra. Olha como que entra dentro do Shooker. Eu não lembro como que entra. Eu vou te dar uma dica. Se você estiver em cima de um Shooker e abrir ele e não tiver telhado, você cai. Ah, é? Se tiver um buraco embaixo dele, eu caio? Tá bom, tá bom. Não, se tiver alguma coisa que tampa em cima. Para você ficar apertado para dentro. Entendeu? Essa dica é que eu sou 30 segundos. Você tem 13 minutos e meio. E agora já foi 9 minutos. Meu Deus, cara. Esse cara, mano. Esse cara é muito louco, velho. Eita, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Quebrei para te ajudar. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Você não pode usar a trapdoor que você pegou. Quebrei para te ajudar, tá? Continue. Ai, meu Deus do céu, cara. Ele está muito perto. Deve ter alguma coisa, velho. Ele está muito perto. Ele está muito perto. Ele está muito perto. Ou não tem? Se não tem, eu nem mexo mais nelas. Tem alguma coisa a ver? LG, é impossível. LG, LG. Meu Deus, LG. Você vai me enlouquecer, cara. Você vai me deixar maluco aqui, cara. Você percebeu que você já sabe a resposta, porém, você está tensa e não está fazendo direito? Eu já sei a resposta? Como é? Não, não sei a resposta. Como assim? Meu Deus, LG. Caraca, velho. Dez minutos. Isso é muito legal. Quantas fases são, LG? Eu vou perder, velho. Não vai ter como. Tem mais uma depois dessa. Ah, mano. Eu quero chegar na última, pelo menos. Meu Deus, LG. O que é isso, cara? Não é possível que tenha caminho aqui embaixo, cara. House, eu vou te lembrar mais uma vez da dica. Você só cai para dentro da Joker Box se tiver um telhado te pressionando. Se não tiver um telhado te pressionando, você não cai. Você não pode botar a trapdoor se quiser, tá? Mas desenhando, aqui tem um telhado? Não, então eu não vou cair. Já se passou 11 minutos. Você tem apenas mais dois. Ah, eu queria ir para baixo da escada. Ele se esvou com esse lugar. Ele percebeu que não dá, mas ele quer ir. Não, não, não. Eu tenho que ir para baixo da escada. Desce. Ah, que agonia. Tenta ali. Ali. Meu Deus, onde que é isso, cara? Você tem mais um minuto e meio. O que? Não, LG. Ah, não. Perdão. Você tem mais dois minutos. Quanto é errado? Eu vou perder. Não faz sentido, cara. Cara, eu vou ficar tão chateado quando eu sou o Belge. É o momento meu, né? Meu Deus. House, seja bem-vindo à última fase. Nessa fase, as coisas vão funcionar de uma forma diferente. Você tem alguma armadura ou algo do tipo? Não, perdi tudo. Pode pegar uma armadura? Pegue uma armadura e pegue o que tem no baú. Ah, faz um favor. Coloca a sua relíquia no baú e vou fazer o mesmo caminho. Como eu esqueci de colocar a bota, tanto eu quanto você vai ficar sem a bota, ok? Tá. O que isso significa? Bom, acabaram de se passar 12 minutos e 50 segundos e você tem exatamente 30 segundos pra me matar. Quê? Eu tenho que te matar, LG? Não, LG. Ah, não. Que isso, cara? E essa era a última fase. Bom, ele tinha mais 15 segundos ainda. Isso é fato. Eu não vou mentir. Esse jogo foi muito legal e eu considero que foi um sucesso. Mas agora eu tenho uma nova relíquia.